Temos um convênio com o portal do Comando Notícia, que capta notícias e informações 24 horas por dia de toda a região. E nós recepcionamos as notícias do comando e também colocamos a nossa programação no comando. E nesta oportunidade, nós recebemos, por falar em energia, em fazer boas obras, nós vamos falar com alguém que cuida e disponibiliza para as pessoas uma energia que está sobrando e de graça aí, para todo mundo. Mas eu vou conversar com o Rafael Siqueira. Rafael, seja bem-vindo ao Banco do Papo Sol. Muito obrigado. Está tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E essa energia que você disponibiliza para as pessoas é de graça? O sol é de graça. O sol não cobra nada. O sol não cobra nada. É só colocar o equipamento. É, exatamente. E daqui a pouco nós vamos falar. Mas você é nascido em São Paulo, né? Eu sou nascido em São Paulo, exatamente. E veio para Salto há quanto tempo? Eu vim para Salto quando eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Exatamente há 30 anos atrás. E veio por quê? O papai trabalhava aqui para a região? O papai trabalhava na cidade de Indatuba. É. E conheceu o meu padrinho na mesma empresa. Quem é o seu padrinho? O meu padrinho é o Enio Walter Scaletti. Ele era um dos proprietários lá do restaurante Scaletti. O famoso restaurante Scaletti em Salto. Exatamente, isso aí. E muita gente frequentou e frequenta? Exato. É isso mesmo. Como ele morava em Salto, ele resolveu indicar a cidade para o meu pai. Foi daí onde a gente viemos de São Paulo para cá. E como é que o seu pai conheceu o seu padrinho? Na empresa onde eles trabalhavam, aqui no Distrito Industrial. Ele também trabalhava aqui na empresa? Trabalhava na empresa também. Ele tinha um restaurante e trabalhava aqui nessa empresa? Isso aí. Exatamente isso. Que história bacana. Então você aprendeu a ler e escrever em São Paulo. Quando você veio com 12 anos, você já... Já estava na sétima série. Já estava na sétima série. Exatamente. Aí você estudou o que mais? Bom, me formei no ensino médio, né? Saindo do ensino médio, ainda aquela dúvida do que fazer. É. A minha primeira faculdade eu iniciei com turismo, mas acabei não finalizando. Sim. E me formei em gestão comercial. É. Em salto mesmo no SEUSP. Gestão comercial na SEUSP. Na SEUSP. Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio de Itu. Isso aí. É isso aí. Mas todo jovem, normalmente, quer ser jogador de futebol ou cantor. Você nunca pensou em ser jogador? Olha, pensar a gente sempre pensa, né? Você foi bom de bola ou foi perna de pau? Não teve categoria para isso, né? Não teve categoria para isso? Nem para cantor? Não teve jeito. Jogar bola a gente joga até hoje, né? Joga até hoje. Mas brincando só. Só na brincadeira? Exatamente. E aí, por que você pensou no primeiro momento em fazer turismo? Sempre gostei muito de viajar. Sempre gostei bastante. Sempre gostei muito de museus. Ah, é? Conhecer essas... Tanto que Itu foi uma motivação, na verdade, né? Itu, né? Eu sento histórico. Itu tem muita história. Exatamente. E aí eu iniciei, mas na oportunidade estava bem difícil a minha situação na época, né? Acabei não concluindo. Como surgiu outras oportunidades no meio do caminho, eu acabei parando com a faculdade de turismo e ingressei em outra faculdade. Na faculdade de gestão comercial. Isso mesmo. E gostou do curso? Muito. É? Abriu muito a mente. Abriu muito. Me ajuda muito hoje em dia. Hoje em dia me ajuda bastante. E você fez gestor comercial e foi trabalhar onde? Quando eu fazia o curso de gestão comercial, eu trabalhava numa empresa de suplemento. De suplementos? Suplemento alimentar. Suplemento alimentar. Exatamente. Trabalhei nessa empresa por nove anos. E essa fábrica fazia o quê? Fabricava suplementos realmente. É. Um exemplo, o ômega 3 que todo mundo conhece, muitas pessoas aí tomam. E lá em Salto mesmo? Em Salto mesmo. É. E ela vendia para quem? Nós vendemos para indústrias. Ah, para indústrias que embalam isso? Exatamente. A gente fabrica o produto. Então, vocês praticamente fazem um atacado e as pessoas embalam em unidades menores. E fornecem para o mercado. Exatamente. E você trabalhou nessa empresa? Trabalhei nessa empresa na parte comercial. Ah, na parte comercial. Isso. E o que você fazia na parte comercial aí? Eu cuidava de uma carteira por volta de 100 indústrias. Que vocês forneciam os produtos. Que a gente fornecia os produtos. Nós éramos uma equipe de cinco consultores. e a gente tendia a nível Brasil. Vendia para empresas de todo o Brasil. Vendia para o Brasil inteiro? Todo o Brasil. Era uma empresa multinacional ou uma empresa de Salto mesmo? Só de Salto. Empresa de Salto. Nacional. Saltenso mesmo? Exatamente. Saltenso. E depois você trabalhou onde mais? Bom, antes dessa empresa é uma história bem longa, na verdade. Já fui motoboy. Já trabalhei como motoboy. Já tive uma empresa... Isso tudo é experiência, hein? Exatamente. Exatamente. Eu comecei mesmo aos 13 anos de idade como auxiliar de mecânico. Auxiliar de mecânico. Isso. Eu trabalhava ali na mecânica lavando peça. Ficava lavando peça no primeiro momento. Exatamente. Começou na oficina, vai lavar peça. É isso. Exatamente. E aí fui aprendendo, aprendendo. Até meus 26 para 27 anos eu trabalhei como mecânico realmente. Trabalhei em... Na Salto Veículos, que é a antiga... A concessionária Volkswagen de Salto. Exatamente. Trabalhei na Margem e Itú. Cheguei a trabalhar na Margem e Itú. E aí, logo depois eu saí, porque eu achava que mecânico... Ninguém dava valor para a profissão. Uma profissão tão importante que a gente tem e não tinha tanto valor. Eu sou um cara que eu não costumo me acomodar muito. Você não é muito acomodado não, né? Exato. Aí eu falei, eu vou buscar outras coisas. Na época, o motoboy estava muito em alta. Abriu uma empresa de motoboy para mim. Ah, você abriu uma empresinha de motoboy. Abriu uma empresinha e... Você chegou a ter outros funcionários, então. Cheguei a ter outros funcionários. Cheguei a ter mais um funcionário. E aí eu fui fechando com empresas. Fechei com Itaú, fechei com Concrebase. E ficava prestando serviço para essas empresas de motoboy. E aí foi onde eu conheci muita gente no Itaú. E aí eu abri a oportunidade para eu entrar no Itaú. Trabalhar no Itaú de convendas. Ah, você foi trabalhar no Banco Itaú? Trabalhei no Banco Itaú com a terceirizada do Itaú. A primeira oportunidade que eles me deram foi nessa terceirizada. Trabalhei por oito meses. E aí o Itaú resolveu a não ter mais terceirizadas dentro do grupo Itaú. E aí todas as especializadas não renovaram o contrato. Foi de onde eu saí e entrei nessa empresa de suplemento alimentar. Ah, tá. Aí você ficou no suplemento alimentar um bom tempo. Até 2021. Em 2021 eu saí. Novembro de 2021 eu saí. Sem rumo ainda. Sabia que eu tinha muito conhecimento no mercado de suplemento. Mas eu criei outras coisas. Além do mercado de suplemento, eu criei outras coisas. Daí foi onde surgiu a oportunidade da empresa de energia solar. Dessa empresa de energia solar que você achou uma coisa bacana. Você monta um equipamento e tem uma energia que é fornecida gratuitamente. Exatamente. É isso aí. É o seu charme do negócio. É isso. Exatamente. E você que é um consultor de vendas, é um cara de vendas e de relacionamento comercial, você levou ao pé da letra aquela história de que quem vai vender alguma coisa tem que conhecer bem do produto. É isso? Com certeza. Eu acho que você só consegue vender aquilo que você realmente conhece. Aquilo que você conhece, sabe, sabe como funciona, sabe as vantagens que tem para oferecer ao cliente. Exatamente isso. Mas essa é uma história bacana que nós vamos falar num segundo tempo. Logo após os nossos comerciais, nós vamos voltar com o Rafael Siqueira para ele contar um pouco dessa história de que ele vende energia, ele vende o equipamento para você captar energia e que essa energia é totalmente de graça. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região. Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa. Jardim Belmonte. Seu projeto de viver feliz. Mas, ô Rafael Siqueira, você fala um pouquinho dessa sua imersão na questão da energia solar. Bom, como eu falei, eu saí em 2021 da empresa onde trabalhei por volta de nove anos e estava meio sem rumo ainda do que eu fazer. Em plena pandemia. Em plena ré, exatamente. E como o mercado de energia solar estava muito increscente... Estava bombando. Estava bombando e eu resolvi estudar um pouco do mercado. Foi onde eu fui conhecendo algumas franquias de energia solar. Entrei em contato com várias franquias, conhecendo no negócio, como funcionava. Umas franquias você vendia apenas a mão de obra, a empresa fazia parte do material. Outras eram o FU, fornecia material, mão de obra. E eu fui me aprofundando no mercado de energia solar. Foi onde surgiu a oportunidade de eu adquirir essa franquia da HCC Energia Solar. Essa franquia você negociou diretamente com a HCC ou você comprou de alguém? Diretamente com a HCC. E como é que você descobriu essa HCC? Foi nas pesquisas, realmente. É? Hoje em dia tem muita empresa de energia. Tem. Muita empresa de energia solar. Porque o mercado é grande, né? Exato. Exatamente. Então eu fui pontuando aquilo que a empresa tinha de melhor. Eu sou um cara do comercial, venho do comercial, então eu gosto de ser muito bem atendido. Gosto de atender bem meus clientes também. Foi um dos pontos onde eu fechei com a HCC. Em nenhum momento eles me deixaram na mão todas as dúvidas que eu tive. A gente fez diversas reuniões online, entendeu? Sanaram todas as minhas dúvidas. Então foi a empresa que eu me senti mais confortável para estar fechando a... Você sentiu que era um parceiro tranquilo. Exatamente. É isso. E essa HCC? Quem é essa HCC? HCC é uma empresa que surgiu no Rio Grande do Sul. Que cidade? É no interior ou é na Capitão? É no interior. É no interior do Rio Grande do Sul. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Você já conheceu? Não conheci. A matriz ainda não, mas eles têm um centro de distribuição aqui em Vinhedo. Ah, é? É, onde eu já fui, já conheci. Esse centro de distribuição de Vinhedo faz o quê? Na verdade, eles têm uma distribuidora que lá em Itajaí, a HCC tem um centro de distribuição que fica em Itajaí. Como a gente está num polo onde é muito fácil distribuir, eles mandam as mercadoras de Itajaí para esse centro de distribuição de Vinhedo. Para esse centro de Vinhedo e Vinhedo para distribuir para o estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo todo. Exatamente. É isso aí. E aí, qual é o seu papel como um indutor de vendas para a HCC? Bom, eu visito o cliente, visito o cliente, prospecto o cliente. Como é que você capta esses clientes? Olha, eu tenho duas formas de captar os clientes. Eu tenho um consultor que ele trabalha de porta a porta, realmente na rua. Ah, na rua. Na rua. E tem outro consultor que ele faz a prospecção via telefone. Então, ele prospecta na internet, verifica empresas. Quem está precisando. Exatamente. Entra em contato com essas empresas, agenda uma visita. Esse meu consultor externo, ele vai, faz a visita, faz a reunião. E eu também faço muitas visitas. Você também faz. Também faz. E esse consultor, porta a porta, vai lá e bate. Quem são os seus principais clientes? Quais as atividades dos seus principais clientes? Olha, hoje a gente tem muita residência, cliente residencial. Residência de um certo padrão. Residência de todos os padrões, na verdade. É, porque a energia solar hoje, ela ficou muito acessível. Antigamente, o pessoal pensava em energia solar, já havia, nossa, aquela absurdo na cabeça, que era muito caro. É muito caro. Eu vou recuperar o valor investido, não sei quanto tempo. É isso. Mas hoje ela está muito acessível e os bancos... Financiam. Exatamente. Financiam 100%. Exatamente. O cara que tem um crédito tem um financiamento de 5% ao ano. 100%. Ele financia 100% do projeto. Exatamente. Para pagar em quanto tempo? Consegue financiar até em 120 vezes. Até em 120 vezes. Hoje até em 120 vezes e com 120 dias de carência. Então ele começa a pagar aí daqui a 6. Que maravilha. Por exemplo, uma casa, vamos citar uma casa boa, gasta 800, mil de energia. A gente está falando de um projeto aí de uma média de uns 38 mil reais. 38 mil reais. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Quer dizer, a rigor, em 40 meses ele pagou o que ele investiu? Pagou. O payback normalmente de um projeto desses é de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. Para recuperar em função dos juros e tal. Isso ele investiu, exatamente. E ele pode financiar até em 80, 90, 100 meses. Exatamente. Hoje em dia facilitou bastante. E eu tenho muitos clientes condomínio mesmo. Não os clientes que moram no condomínio. Condomínios estão instalando as energia. Os condomínios para as unidades, para a área comum do condomínio. Exato. Onde tem piscina, tem salão de festa, tem uma série de coisas. Exatamente. De quadras, a iluminação do condomínio em si. O condomínio tem algum dinheiro, investe e economiza. É isso aí. A gente já está fazendo muitos projetos nesse sentido. E muitos comércios maiores, muitos... Sim, mercado. Pequenas indústrias, supermercados, não é? Supermercado, açougue. Agora fala uma coisa para mim. O sujeito tem um supermercado aqui, outro aqui, outro lá. Ele pode pôr a sua captação no lugar só? Pode, pode. Você consegue compartilhar a energia, né? E você sabe dar essa consultoria certinho, dimensionar certinho. Com certeza. Esse é o nosso papel. HCC hoje, nós temos uma média de 300 funcionários dentro da empresa, dentro da matriz HCC. Essa HCC, então, tem clientes no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. É? No Brasil inteiro. Nós atendemos o Brasil inteiro. Tem muita gente no estado de São Paulo? Bastante. E você está em salto e atende região também, claro. Salto e região. É isso aí. Exatamente isso. Perfeito. Escuta, e para chegar no Rafael Siqueira, qual é o seu endereço eletrônico? Nós temos o Instagram. O Instagram. É HCC, Energia Solar, Underline Salto. HCC, a Júlia vai colocar no rodapé da entrevista. HCC, Energia Solar, Underline Salto. Exatamente. Lá tem diversos projetos que a gente já trabalhou. Tem informações, dúvidas que a maioria dos clientes tem, para a gente estar sanando essas dúvidas. E tem os contatos, todos os nossos contatos lá. Telefone fixo, telefone celular, WhatsApp. Lá a gente consegue dar total apoio aos clientes. Agora, você tem uma consciência plena de que o que você vende é uma energia, que a pessoa, o investidor vai ganhar dinheiro em cima disso e que vai contribuir com o meio ambiente, porque a energia é limpa, não é isso? Exatamente, exatamente. É uma energia super limpa e hoje eu acho que é um caminho sem volta, na verdade. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A energia nossa hoje em dia só sobe, inclusive esse mês, se o senhor pegar a conta de energia sua, você vai ver que já teve um reajuste desse mês. Uma diferença de fevereiro para março já teve uma diferença boa. Porque depender da chuva, nem a agricultura não depende mais. Todo mundo faz irrigação porque não sabe se chove ou se não chove. Uma época chove demais, outra época chove de menos, né? É isso mesmo. E as nossas represas ficam com dificuldade. É isso, e as pessoas têm dúvida. Mas e quando tem um tempo nublado, quando está chovendo, não gera energia? Gera energia também. Gera também. Gera menos, mas gera também. É isso aí. Então, o país, você acredita, você que já estudou o assunto, que um país do tamanho do nosso, daqui a pouco nós vamos ter uma grande parte da nossa energia tudo na base do solar? Sim. Solar e eólica também. Eólica. Exatamente. A solar está crescendo muito, como eu falei, ela ficou muito acessível, né? Então, pessoas de baixa renda já conseguem fazer o projeto para a energia solar. É. Eu tenho um projeto que eu fechei no comecinho de novembro, por exemplo, de uma residência, onde o cliente, ele gastava R$ 250,00 por mês de energia. R$ 250,00 por mês. Ele fez o projeto. R$ 10.600,00 ficou o projeto dele. E não paga mais energia. Não paga mais energia. Entendeu? Então, ela ficou bem acessível. Eu acho que os clientes cada vez mais estão entendendo a necessidade também de estar migrando para a energia solar. Entendeu? Então, eu acho que é um caminho realmente sem volta. É um caminho sem volta e que interessa para o país, né? Com certeza. Interessa para o bolso de todo mundo e especialmente para o país, que não vai precisar devastar o meio ambiente fazendo grandes hidrelétricas. Exato. Ou represando a água e matando floresta, não é isso? Exatamente. É exatamente isso. É. Exatamente. Energia limpa e renovável. Que bem. Você fala com convicção, fala com alguém que conhece, que acredita no produto que você vende, né? Com certeza. Então, meu amigo, vamos encerrar a nossa entrevista? Vamos lá. Com os meus agradecimentos. Quero que você deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores da TV Sol. Fica à vontade. Bom, pessoal, eu acho que a energia solar veio para ficar realmente. É um mercado que está crescendo cada vez mais. Contem com a HCC Energia Solar Salto para fazer o seu projeto, tá? Nós estamos à inteira disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o Rafael Siqueira.